E na última reportagem da série Paraná, Terra de Todo Mundo, você vai conhecer um pouco da cultura italiana. Por ser uma colônia aqui em Santa Cruz, cidade, não é uma colônia típica italiana, nós sempre tivemos muita vontade de ter um grupo italiano que pudesse trazer as tradições, os costumes e principalmente as danças vindas da Itália, dos nossos antepassados. Então foi criado desde 1986, eu estou desde o primeiro dia, comecei a dançar com quase 15 anos e hoje continuamos, já com 30 anos, o nosso grupo Ítalo. O nosso bairro é formado por Vênetus, vieram da Itália, o bairro foi formado em 1878 e realmente é muito forte a cultura aqui, conseguiram manter grande parte daquilo que trouxeram e a gente, do grupo italiano, do grupo folclórico ítalo, brasileiro, Santa Felicidade, tem feito um trabalho bem forte nesse sentido de cultivar e manter realmente isso que foi trazido pelos imigrantes. O cartão postal sonoro italiano é a tarantella, a tarantella está para a Itália como o samba está para o Brasil, como o tango está para a Argentina. O povo italiano é um povo muito alegre, muito contente, as danças são muito, tem muita vibração, muito movimento. O italiano por natureza tem no seu trabalho a fé, a família e o trabalho. Então eles vieram justamente para o Brasil com esse sentido, nesse sentido de realmente buscar melhores condições de vida. Então eles têm no sangue esses três eixos, que são a família, o trabalho e a fé. O Grupo Folclórico Italo-Brasileiro, Santa Felicidade, invita a tutti quanti. O Grupo Folclórico Italo-Brasileiro convida a todos para assistir sua apresentação no Teatro Guaíra no dia 12 de junho. E dessa forma nós finalizamos esta série sobre o folclore e as etnias do Paraná. Mais informações sobre o festival, esse tema, você encontra na página da Band, no Facebook.